Fala meus uques! Hoje vamos falar das unhas. Isso aí não, não é aula de manicure não, é de ukulele mesmo. Mas um amigo me perguntou como que eu faço para lixar as unhas, como que eu consigo fazer isso sozinho, sem a ajuda de ninguém. Olha, não tem segredo, tem muitos anos na verdade que eu faço isso, eu simplesmente pego uma lixa, essa lixa aqui, por exemplo, que essa lixa aqui, um lado é para lixar, o outro lado é para polir. Como assim polir? Depois que você lixa, ela fica num aspecto meio assim, que áspero. Então esse lado de polir vai dar como se fosse uma polida mesmo, para não ficar aquela coisa agarrando nas cordas, né? Não ficar um aspecto assim, áspero. Então simplesmente eu viro as unhas para mim dessa maneira, e aí eu vou modelando ela. Vou modelando aqui, ela já está lixada, eu não posso lixar muito, aqui eu só vou dar uma manutenção aqui, ó. Na parte que ataca as cordas, eu deixo um pouquinho, uma angulação que não vai deixar que a unha agarre nas cordas. Então é simplesmente isso, é uma coisa de um jogo de paciência, um lance de paciência. devagarzinho, você vai modelando aqui, você não vai lixar, cara. Porque se você começar a lixar ela aqui muito, muito, muito forte, pode ser que você lixe demais, aí você vai se arrepender que você queria uma unha grande e você vai acabar lixando ela demais. Vai tirando aos pouquinhos, modelando, arredondando. Depois que você lixou, você vai nessa parte aqui, que é a parte de polir, ó. Eu passo ela assim, ó, por baixo aqui, ó, pra ela, por dentro ela vai polir. Depois eu passo assim também, e depois eu faço assim, essa parte de polir. Então ela fica num aspecto que não vai ficar agarrando nas cordas. Mas é só isso que eu tenho pra falar, eu não tenho nenhuma técnica específica, nenhum curso de unha, de fazer unha, essas coisas todas. Mas é isso, eu já vi até que o Yamandu, o Costa, ele tem um lance que ele mesmo aprendeu a fazer as unhas de gel, né, que é uma solução pra quem tem unhas quebradiças. Mas é só isso que eu tenho pra falar, não tem muito segredo, tá? Isso aqui é uma lixar que é um pouquinho mais cara, assim, que as outras normais, mas não é nada absurdo, tá? É só porque ela tem essa parte de polir. Mas é só isso, galera. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês. Tchau, até a próxima.